Alô, meus amigos! Aqui sou eu, Manoel Gomes, da Caneta Azul. Estou passando aqui para mandar um abraço especial para meu grande amigo, Luca Tocantin, que é só sucesso aí em Tocantin. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. E se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Joao Manoel Caneta Azul. Dê uma like aí para nós, ativa o sininho para vocês verem vários vídeos importantes de Manoel Gomes. Tchau, cara, para você, meu amigo. Fim com Deus e toda a sua família.